Olha, a Altec, na verdade, eu conheci, desde que eu comecei a trabalhar com nutrição de frangos, nutrição avícola, em 2009, eu já conheci a Altec, pela forte presença dela no Brasil, na nutrição animal no Brasil, mas no ano passado, meu amigo ganhou um prêmio, foi o segundo lugar da América Latina, então eu me interessei bastante pelo programa e por isso que eu me inscrevi no programa. Para falar a verdade, um ano atrás eu não conseguia formar uma frase inteira em português. No começo, estar aqui foi bem difícil, ano passado eu estive aqui nos Estados Unidos durante três meses, eu pude aprender bastante inglês, mas mesmo assim eu não me sentia muito confiante em fazer uma apresentação em inglês, mas eu estudei bastante, eu coloquei isso em mente que eu poderia fazer isso e deu tudo certo, graças a Deus deu tudo certo. Pode seguir meu exemplo, eu sou a própria prova disso. Acredite em você mesmo, estude bastante, trabalhe bastante, faça um bom trabalho, confie no que você está fazendo que você pode ir muito longe como, graças a Deus, eu cheguei. Tem sido maravilhoso estar aqui nos Estados Unidos, em Kentucky, em Lexington, tem sido muito bom, conhecer pessoas de todo mundo, na minha opinião, só conhecer pessoas de todo mundo, isso já vale a pena estar aqui, a competição também aprende muito com tudo isso, o prêmio, na minha opinião, o prêmio é bom, mas não é o mais importante, só de conhecer pessoas de todo mundo, dividir essa experiência com eles, tem sido maravilhoso. Como eu falei, acredite, trabalhe duro, escreva um bom trabalho, uma coisa inovativa, um assunto inovativo, bastante novo, até que prestigia bastante isso, então, eles têm que, quem tem interesse em participar do programa, ter chance de estar aqui, quem sabe no próximo ano, trabalhe bastante, acredite que o sonho pode se tornar realidade. Música 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 Música